Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Vamos ao Palácio do Planalto saber como está a agenda de hoje do presidente Michel Temer e quem traz os detalhes para a gente é o repórter Ney Pereira. Oi Ney, com você. Oi Carla, bom dia a todos. Olha Carla, o presidente Michel Temer está reunido neste momento com os líderes do governo na Câmara, Aguinaldo Ribeiro, e no Congresso Nacional, deputado André Moura. Em seguida, o presidente recebe o senador Ivo Kassol do PP de Rondônia. Já às 11 horas, o encontro será com o governador do Acre, Tião Viana. Na parte da tarde, o presidente continua a receber parlamentares aqui no Palácio do Planalto. Mudando de assunto agora, Carla, o presidente Michel Temer determinou que o Ministério da Educação libere recursos para a reconstrução do Centro de Educação Infantil Gente Inocente, em Janaúba, Minas Gerais. Essa creche foi vítima de um atentado na manhã da última quinta-feira, cometido pelo próprio vigia da instituição. Ele jogou combustível nele e nas crianças, em seguida ateou fogo. Morreram nove crianças, uma professora e o vigia. Já o Ministério da Saúde vai enviar equipamentos para o hospital pronto-socorro João XXIII, que é referência em tratamento de queimaduras em Belo Horizonte. Esse hospital recebeu as vítimas desse atentado lá de Janaúba, em Minas Gerais. Volto com você, Carla. Obrigada pelas suas informações, Ney. Na manhã de hoje, militares das Forças Armadas retornaram à comunidade da Rocinha, na zona sul do Rio de Janeiro, para auxiliar a polícia em buscas no entorno da favela. Segundo a Secretaria Estadual de Segurança, os militares dão apoio técnico à polícia militar em ações de varredura na mata que faz limite com a Rocinha. No final do mês passado, 950 militares do Exército, Marinha e Aeronáutica atuaram por uma semana na comunidade, também para apoiar ações das forças policiais. O sistema EducaCenso está aberto até amanhã, dia 11, para escolas que declararam dados incompletos ou que precisam corrigir informações repassadas para o Censo Escolar 2017. Atenção, o prazo não será prorrogado. Todos os anos, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, dá 30 dias para as escolas fazerem as alterações necessárias. O Censo Escolar é a principal ferramenta de coleta de informações da educação básica. As matrículas e os dados escolares declarados servem de base para os repasses de recursos e para o planejamento de avaliações realizadas pelo INEP. E as instituições prisionais e socioeducativas têm até o dia 13 de outubro para assinar o termo de adesão do Exame Nacional do Ensino Médio para pessoas privadas de liberdade e jovens que cumprem medidas socioeducativas. Esse processo acontece em duas etapas. Inicialmente, nós abrimos o sistema e até as 23 horas do dia 13 do 10, todas as instituições, os presídios e os centros socioeducativos poderão aderir ao Enem para pessoas privadas de liberdade. Tanto aquelas pessoas que estão em regime prisional como aqueles jovens que estão em medidas socioeducativas. O Enem como um todo, ele vem cheio de novidade. Nós estamos chamando que é o Enem mais seguro desses seus 19 anos e desejar sorte a todas as pessoas que estão sendo submedidas ao Enem. Seja o Enem regular, seja para aquelas pessoas que estão, neste momento, com a sua liberdade restrita. E neste ano, 303 pessoas vão usar o nome social para realizar as provas do Enem. A medida é voltada para os participantes transexuais e travestis. De acordo com o governo, o estado com o maior número de inscritos que escolheram usar o nome social é São Paulo, com 72 pessoas. Em seguida, aparece Minas Gerais com 41 candidatos. As provas serão aplicadas nos dias 5 e 12 de novembro. O Dia das Crianças está chegando e a expectativa do comércio é de que as vendas alcancem R$ 7,4 bilhões. Depois de dois anos de queda, a alta nas vendas é reflexo de inflação e juros menores, além da criação de empregos. A previsão de crescimento nesse comércio gera expectativa entre os lojistas, mas principalmente entre as crianças. Júlia e Nicole vieram a essa loja de brinquedos com o pai para comprar o presente do Dia das Crianças. As meninas sabem direitinho o que querem ganhar. É uma baby alive. O negócio é de fazer com parinha de verdade. Para o pai, a comemoração desse ano será mais tranquila. Reflexo da melhora na economia. Ele conta que em 2016 foi necessário optar por presentes mais baratos. Hoje, as irmãs podem esperar algo mais. São muito comportadas, estudiosas e esse ano o presente vai ser melhor. Júlia e Nicole não devem ser as únicas a receber presentes melhores este ano. A pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo indica que as vendas para o Dia das Crianças devem ser 3,4% maiores, já descontada a inflação, na comparação com o mesmo período do ano passado. Este economista explica que a intervenção do governo e a melhora na situação geral da economia tem refletido positivamente nas datas comemorativas do comércio ao longo do ano, com perspectiva positiva até o Natal. Na virada agora do primeiro para o segundo semestre, o varejo começou a registrar crescimento nas vendas, que não acontecia desde 2014. Então é uma notícia favorável. A redução da taxa de juros cumpre um papel importante nesse aspecto, com crédito mais barato. As empresas se financiam de forma mais barata, portanto colocam preços menos elevados ou mais atraentes nas prateleiras. E o consumidor também se financia de forma mais barata. A gente teve recursos do FGTS sendo sacados de março a julho, ajudou o varejo não só nas datas, mas nesses meses especificamente. Agora nós vamos ter recursos do PIS-PASEP, que também de certa forma vão prolongar a disponibilidade de recursos extraordinários para o consumo. A inflação associada a esta data comemorativa deverá ser a menor desde 2001. E a queda geral dos preços alivia as famílias e ajuda na festa dos pequenos. A inflação mais baixa, mesmo daqueles itens que não tem tanto a ver com o dia das crianças, acaba jogando a favor dos pais e indiretamente das crianças, que vão poder ganhar um presente um pouco melhor esse ano. Nós ficamos por aqui, você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho